Fala meu povo, e aí? Caraca, formatinho top meu parceiro, tô me sentindo até como, é importante... Cara, vou iniciar esse quadro novo aqui no canal, sei lá, me deu essa doideira, me deu essa nóia, eu vou fazer... Se flopar a gente finge que não existiu e toca a vida pra frente, tá? Vou fazer alguns reacts e algumas análises aqui de bateras ou que me indicam ou revisitar alguns vídeos de bateras que me inspiraram muito E eu vou voltar a ver esses vídeos e ver se eles continuam tão incríveis assim como eram pra mim na época E o primeiro deles é esse vídeo sensacional do Rick Machado tocando no Gloria, que pra mim foi o auge da formação do Gloria com o Rick Machado Bicho do Mato, esse vídeo tem um mini solinho de batera, enfim, na época esse vídeo me impressionou muito Então, vamos lá, Rick Machado, Bicho do Mato, vambora! Meu Deus, que sonho de batera, é uma Prime, mano, uma Primezinha Europa Muito limpo, muito limpo Que energia, que energia, que energia, que energia, que energia, ó, lá em cima Ó, viu, viu, viu o que ele fez ali, viu o que ele fez ali, volte, volte, volte Tchau, 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 tchau Nossa, o que que aconteceu ali? Chopeceira Ah, essa parte é brutal Parou, parou, parou Você tem noção do grau de complexidade dessa frase de splash que ele fez? Porque ele manteve a caixa, né? A base do Groove E tipo assim Bicho, desenhando nos splashes, mano Sem... Sair da condução, mano Bicho, o Rick Machado é muito criativo, brother Muito, 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 muito Caraca, velho Eu gosto muito do Rick Essa subdivisão é difícil O direito não sai Eu sou igual a você Eu sou igual a você Pra sempre um vir Seremos história pra nunca esquecer É só vocês Vamos, Machado Agora Mano, mano, mano De cara, assim Você já percebeu que tem um padrão? Ele pegou um padrão Um padrão linear E repetiu esse padrão Mano, vamos botar devagarzinho aqui, ó Ó o padrão aparecendo, ó Vamos, Machado Viu? Tugu tugu da, tadá Cutu ticu ticu tucu da, tadá Cutu ticu 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 da Bicho Isso é muita prática, tá? Porque o Shops O pessoal pensa É repetição de padrão Na grande maioria das vezes É a execução de um mesmo padrão Distribuído de formas diferentes Muito rápido, muito limpo A subdivisão do capeta aí, de novo Bicho no mato Bicho no mato Bizarro, bizarro, bizarro Bicho no mato Mano, mano É Peraí, peraí, peraí Ele tinha mil opções de fraseado pra fazer Mas ele optou por uma frase simples Que antecede uma outra parte simples Que é o refrão Que esse refrão é muito cadenciado, muito simples Pra sempre Então, tipo, ele fez a conexão de uma parte pra outra Com um fraseado muito simples Tá, tadá, cutu ticu, tá, cutu ticu, pum Vamos ver Simples Resolveu o problema O problema, né De forma simples Agora solta, solta os cachorros Shopzeira Tom Shopze Mano, percebe esse final aqui, ó Na pedalada, ó Percebe que tem, às vezes, uma notinha mais alta que a outra Isso não é um problema Isso significa que tem um baterista de verdade tocando Significa que é um batera real, ali, ó Não tá trigado, não tá... Não tá... Como é que chama? É... Overdub Não tem overdub É aquilo, ó Se uma tá um pouquinho mais forte que a outra Dane-se, meu parceiro É assim É assim que é a vida real Bizarro Bizarro Muito, muito, muito bom Muito incrível Esse vídeo Continua tão incrível quanto era na época Em 2013 Quando eu vi esse DVD Eu entendia muito pouco do que era feito Porque meu conhecimento não era o mesmo Que é hoje Então, assim E é isso, galera Se você curtiu esse formato novo de conteúdo aqui no canal Deixa um feedback pra mim Na moral, dá uma comentada aí Deixa um feedback Se inscreve no canal se você for novo por aqui Deixa um likezinho Aquilo de tudo que a gente já sabe Que me ajuda muitíssimo E vai me dar o feedback real se você curtiu ou não esse conteúdo Beleza? Então é isso, galera Valeu Até breve